E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech New e no vídeo de hoje eu vou falar da diferença do LG K41S e do K40S. Galera, eu vou deixar os links aí na descrição da lista de reprodução com vários vídeos desse aparelho, o K41S e do K40S também, que é essa lista aqui, que eu fiz inúmeros vídeos desse aparelho aqui no canal, tá bom? E se você quiser adquirir qualquer um deles dois com os melhores preços, eu vou deixar os links também na descrição. Galera, nessa lista eu fiz esse vídeo aqui, que eu comparei as especificações dos dois aparelhos. Eu disse, olha, o K40S tem isso, o K41S tem isso aqui e nesse vídeo gerou muitas dúvidas sobre mais informações sobre esse comparativo, tá? A galera perguntou e aí eu tô fazendo esse vídeo. Meu velho, simples assim, vou ser bem sério com vocês, não vou tomar tanto tempo de vocês aqui nesse vídeo, como muitos canais fazem por aí. O K41S e o K40S tem o mesmo processador, ou seja, o mesmo desempenho em jogos. Os jogos que funcionam no K40S também funcionam no K41S do mesmo jeito, com a mesma qualidade de gráfico, tá bom? O K41S e o K40S vão ter a mesma memória RAM, 3 GB, e a mesma memória interna, de 32 GB. E vão suportar cartão de memória de até 2.000 GB da mesma forma. Então, por dentro, eles são muito parecidos. Qual é a diferença? A diferença é que o K41S vai ter uma tela um pouco maior, de 6.55 polegadas, e o K40S vai ter 6.1 polegadas, tá bom? Então, a densidade de pixels vai ser maior no K41S, logo ele vai ter um pouquinho mais de qualidade de tela. Mas a principal diferença tá aqui, ó. O K41S vai ter 4 câmeras e um flash aqui, ó, pressão digital, o outro também tem o K40S, mas são 4 câmeras. E lá do lado do K41, do K40S, você vai ter aí duas câmeras, tá? Duas câmeras traseiras. Então, a principal diferença é a qualidade das câmeras. Até a bateria não difere tanto. O K41S vai ter 4.000 mAh e o K40S vai ter 3.500 mAh, tá bom, galera? Se vocês quiserem saber mais sobre os aparelhos, eu vou deixar aí na descrição e pode comentar, tá bom? Que a gente vai discutir aí por que será que a LG lançou dois aparelhos tão parecidos, sabe? Se ela for lançar um sucessor, porque ela não bota um processador melhor para que o K41S tenha um desempenho melhor em jogos. Ela não fez isso, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, favoritira, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.